Boa tarde e bem-vindos ao Jornal de Sexto, de 15 de Setembro, aqui no Ancião TV. Amanhã, sensivelmente a partir das 18h30, o Parque Verde do Nabão vai acolher um Sunset Jovem, dinamizado pelo Conselho Municipal de Juventude. A propósito, conversámos com o Vice-Presidente da Autarquia, Ancianense, responsável precisamente pelo Pelouro da Juventude e Desporto, para conhecer melhor esta iniciativa. O Sunset Jovem resulta de uma vontade do município de Ancião de criar iniciativas que sejam do gosto e do agrado dos jovens do Conselho de Ancião, mas que também atraiam os jovens dos outros concelhos vizinhos. E esta atividade é uma atividade inovadora, portanto é diferente, vamos fazê-la num espaço muito agradável que é o Parque Verde do Nabão e resulta de uma proposta do Conselho Municipal da Juventude, portanto onde estão representados um conjunto de jovens do Conselho de Ancião, de várias entidades, de várias associações, nomeadamente da Assembleia Municipal, nomeadamente também das forças partidárias locais e das associações juvenis. Portanto, a ideia é criarmos um momento de convívio em que os jovens, numa altura em que começam também as suas atividades letivas, que muitos deles vão deixar o Conselho de Ancião à escola, onde andaram a estar até o 12º ano e vão para a universidade e será um momento em que eles vão confraternizar, vão conviver e vão divertir-se num ambiente descontraído com artistas do seu agrado. Portanto, e a ideia é que estes jovens, de alguma forma, continuem ligados ao seu Conselho. Portanto, os jovens de Ancião que vão para o 3º ciclo, que vão para o ensino secundário, poderem encontrar-se no final de um período de férias e os jovens que vão sair do Conselho de Ancião poderem estar ali a conviver e, no fundo, fazerem uma espécie de uma despedida de um até já. Espero eu que este evento tenha sucesso e que os jovens que hoje, com 17 ou 18 anos, que vão para a faculdade, para o ano regressem por esta altura ao convívio de jovens do Conselho de Ancião e, quando eles tiverem 20, 30, 40, 50 anos, continuem a vir a um convívio de jovens. Porque, apesar de ser um santo sete jovem, nós estamos a falar do espírito, estamos a falar de juventude, mas, sobretudo, de um estado de espírito que não depende da nossa idade. Portanto, é um evento para jovens dos 12, diria eu, aos 120, não é? Em vez de ser aos 80, dos 12, aos 120. Portanto, deixo um apelo a todos os jovens, a quem queira aparecer neste sábado, dia 16 de setembro, no Parque Verde do Nabão. O programa Eu Posso Correr de Ancião começou esta semana. Nós acompanhámos de perto o quilómetro zero desta iniciativa, que decorre em três etapas, sempre com início às 19h45. À terça-feira, em Avelar, à quarta, em Santiago da Guarda e à quinta, em Ancião. Estamos a finalizar a reportagem completa para lhe mostrar na próxima semana. Setembro é o mês da alfabetização e das literacias, iniciativa de âmbito nacional, promovida pela Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos. Quanto a Ancião, a prevenção de quedas é o tema que tem servido de mote a um conjunto de sessões de sensibilização e que junta diversas entidades, concretamente, a autarquia, a unidade de cuidados na comunidade de Ancião, o Centro Local de Aprendizagem de Ancião da Universidade Aberta, o Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G de Ancião e a Escola Tecnológica e Profissional de SICO. Também estamos a acompanhar de perto esta iniciativa e contamos mostrar-lhe um balanço em breve. Amanhã de manhã, as sessões mensais de música para crianças estão de regresso à Biblioteca Municipal de Ancião. O início é à hora de sempre, 11 horas, e a participação é gratuita. Depois do Sunset de Jovem, agendado para o final da tarde e noite de amanhã, de que já lhe falámos no início deste jornal, o Parque Verde do Nabão vai acolher outra iniciativa desta vez no domingo, a partir das 16 horas. Trata-se de um encontro de folcloristas com a comunidade educativa, que tem como principal objetivo partilhar de um modo intergeracional esta tradição com as coletividades que, no Conselho de Ancião, se dedicam ao folclore. Igualmente, no domingo à tarde, mas a partir das 15 horas, o Estádio Municipal de Ancião vai acolher a 23ª edição do Torneio Município de Ancião em Futebol 11, um momento que serve de apresentação das três equipas do Conselho em fase de início de época. Irão então alinhar Atlético Clube Avelarense, Clube Caçadores de Ancião e Lusitano Ginásio do Chão de Coce. Nas recentes festas do Conselho foi inaugurado o projeto Eginga de Ancião, relacionado com a mobilidade sustentável. E no início desta semana, conversámos com o Vereador do Ambiente para fazer um balanço daquela que foi a fase piloto. O projeto foi inaugurado como projeto piloto, isto é, a ideia era nós testarmos numa primeira fase, quer a adesão, para saber se as pessoas aderiam, quer também a forma de utilização, isto é, se as pessoas fariam essa utilização de uma forma, de certa maneira, responsável. Quanto ao primeiro elemento, correu muito bem, houve muito interesse, as pessoas, portanto, aderiram muito, descarregaram centenas de pessoas à aplicação e utilizaram, nós verificámos que as bicicletas raramente estavam nas docas e, portanto, estavam todas a ser utilizadas. Quanto à segunda componente, que é a utilização responsável, as coisas não correram 100%, mas devo aqui salientar, e esta nota é bastante importante, que é sempre uma minoria, em bom rigor todas as pessoas, uma grande parte das pessoas utilizaram as bicicletas corretamente. Uma minoria, uma parte não utilizaram. Nós tivemos tudo, desde o furto das bicicletas, desde deslocar bicicletas para fora da área geográfica do município, desde algumas já graves problemas ou com alguns problemas mecânicos. Portanto, tivemos a utilização de duas e três pessoas em cima das bicicletas, com risco para o tráfego, em cima de passeios, não cumprindo as regras de trânsito. O que é que nós fizemos? Recolhemos as bicicletas para reparar, para limpar e para criar regras objetivas, como tem todos os municípios, que têm este tipo de sistema, para que as pessoas, de certa maneira, sejam responsabilizadas para levar as bicicletas e que nós saibamos concretamente quais são e as consequências não utilizarem corretamente. Portanto, vai passar por a existência de um regulamento, irá passar por as pessoas primeiro se cadastrarem no nosso posto de turismo e, portanto, para assinarem as declarações que estão de acordo com as regras de utilização. Bom, irá passar por uma série de regras para que nós possamos colocar o sistema a funcionar, sim, já numa fase para ficar implementado definitivamente, mas que seja, de facto, mais um instrumento, ou seja, um instrumento de mobilidade, mas que possa durar durante anos e não, portanto, só apenas alguns meses. O projeto tem incluído 20 bicicletas e 5 trotinetes, este primeiro projeto. Mas para dizer que este projeto, como também já dissemos, é para continuar, ainda agora estamos a candidatar a uma nova, portanto, a aquisição de mais bicicletas, a nossa intenção é estender, ou seja, não ficámos desanimados com o projeto piloto, mas pelo contrário, ficámos muito animados, o que nos permite continuar a expandir o próprio projeto. A nossa ideia é levá-lo também às freguesias, levá-lo a Santiago da Guarda, ao nosso complexo monumental, levá-lo ao Camporejo e, dentro do possível, levá-lo a todas as sete freguesias. As Jornadas Europeias do Património estão à porta. Vão decorrer já entre os próximos dias 22 e 24 e este ano o tema é Património Vivo. O Complexo Monumental de Santiago da Guarda e o Centro Etnográfico do Álvores são alguns dos pontos onde vão decorrer algumas das atividades previstas para o Conselho de Ancião e as inscrições para participar nelas são gratuitas e estão abertas até à próxima quinta-feira. Pode conferir todos os promenores nas plataformas digitais do município ou no posto de turismo de Ancião. A Associação Memória Avelarense tem patente ao público uma exposição composta por cartazes e fotografias alusivas à história da Festa Romaria e Feira em Honra da Nossa Senhora da Guia. Este foi o motivo que nos levou até à sede desta associação ao final da tarde da passada terça-feira e também aproveitámos para conhecer um livro que editaram recentemente. Para dar por terminada mais esta edição do nosso Jornal de Sexta, só falta deixar-lhe as previsões relativas às temperaturas que se derão fazer sentir amanhã e domingo em Ancião. Quanto a nós, contamos voltar na próxima sexta-feira. Fique bem! Fique bem!